E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o seguinte galera, hoje a gente vai dar um rolezão de SI, só que mano, não sou eu que vai dirigir esse carro aqui hoje, mano. Quem vai dirigir é a minha namorada e vamos ver como é que vai ser. Amor, hoje é você que vai dirigir o SI, eu quero ver como é que você vai se comportar aqui ó, no piloto. Vai ser a primeira vez dela galera, dirigindo o meu SI, ela nunca dirigiu e vamos ver como é que ela vai se comportar. Então bora lá galera, partiu, vamos dar um rolezão, confesso galera que eu tô ó, com o coração na mão véi. Amor, pelo amor de Deus né, cuidado. Deixa comigo. Cuidado, ó cuidado que tem umas curvas ali, tem uma serra ali hein, eu quero só ver mesmo. Tô brincando galera, ela é de boa véi, ela dirige certinho. Bora lá, arruma um banco pra você aí, vê se tá tudo certinho. Nossa. Aí foi pra trás, tem que ir pra... isso. Nossa mano, vai ser a primeira vez dela galera, dirigindo o SI na estrada. Mano, que massa véi, vamos ver como é que ela vai se comportar. Porque assim, amor, já vou falar pra você. Esse carro aqui ó, a embreagem dele é mais dura, não é uma embreagem molinha igual seu carro. Pra quem não sabe galera, ela tem um march, né, 1.0. E mano, o carro dela é confortável demais pra dirigir. Aqui já é um carro mais duro, um carro manual seu também é tal, mas a embreagem é mais dura, o volante você vai sentir ele mais, entendeu? Mas assim, é um carro de boa. E o bom do SI é que você não vai ter muita dificuldade de ficar trocando de marcha porque é um carro forte, então qualquer marcha você sobe alguma subida, alguma coisa e tal. Então, bora lá, pode ligar o carro. Ai meu Deus, então vamos. Abre o vidro aí, tipo, deixa eu só abrir o vidro aqui. Aí, partiu. Ai amor, corta essa parte. Eu nunca sei qual que é a baixa. Corta essa parte. Isso. Aí. Já tá de cima, deixa eu só colocar o cinto aqui. Colocar o cinto aqui, galera. Se for aquele carro passar, eu vou. Eu quero ver o que você vai achar do SI. Porque, tipo assim, galera, é a primeira vez que ela vai dirigir o SI, então eu nunca deixei ela dirigir esse carro. E ela não tem muita prática também, entendeu? Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Bora. Ih, já deixou eu morrer, hein amor? É, galera, tipo assim, a embreagem do SI é uma embreagem um pouco mais alta, tá amor? Então, você tem que sair com calma. Vai, pisa bastante o acelerador. Calma, amor, deixa aí. Vai fazer o controlinho? Isso. Isso. É que, mano, a embreagem do SI é embaçada, velho. Não é embreagem que... Nossa, tá apanhando, hein? Isso. Aí, agora foi, mano. É, saiu pronto. A embreagem... O que você disse é sair. O foda, galera, que assim, a embreagem do SI é meio embaçado, mano. Você tem que pegar as manhas ali e tal. Pra quem não tem muita prática, a embreagem é meio ruim, sabe? Então, esse cara tá apanhando um pouco. Até eu, quando eu peguei esse carro aqui, eu extraí um pouco na embreagem dele também, entendeu? Então, é normal. Aqui tem uma serrinha, galera, ó. Tá vendo? Que é da hora também fazer uns curvão aqui, hein? Então, vamos, então. Não, vai. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Vai no freio. É, vai. Tá vendo? De boa, velho. O Civic... Não é um carro difícil de você dirigir o SI, entendeu? Você só tem que acostumar ali com a embreagem, com a marcha e tal. E você não deixar arranhar a marcha e tudo mais. Mas, meu, isso aí, você dirigindo, você pega a prática, entendeu? É normal. Vai dirigindo, que daqui a pouco eu quero ver a sua opinião. O que que você, tipo, dirigir esse carro pela primeira vez, mano. Porque, galera, eu nunca deixei ela dirigir esse carro. A gente nunca teve oportunidade, né, pra poder estar dirigindo também. Então, hoje que tá sendo a oportunidade dela dirigir esse carro, mano. Quero ver o que que ela vai achar do carro. Ó, forte, né? Se quiser colocar uma quartinha, pode colocar. Isso. Vou fechar o vinho aqui. Alô? Tá quase chegando no VTEC já ali pra abrir. Que ideia, amor. Ai, amor. Você não era até chegar no VTEC pra não ir ver? Não, mas eu tenho medo. Foda que aqui, ó. Não tem nem como. Não tem reta, entendeu? Eu queria que ela tivesse uma reta. Eu queria que ela desse uma esticada pra ela sentir o... A hora que o VTEC entra, entendeu? E outra aqui tem muito buraco também. É, mano, olha aqui, galera. Não tem nenhuma de acelerar. Olha a estrada, mano. Tá vendo? É cheio de buraco e tal. É, mas é uma sujeitinha mesmo. Aí fica embaçado. Mas aí, amor, o que que você tá achando desse carro? Primeira vez dirigindo, em comparação com o seu. Porque o dela é igual eu falei pra você. Um carro extremamente confortável pra dirigir e tal. É, tem muita diferença, né? Começando ali na saída, que eu já deixei morrer. Não, mas isso é normal. Isso é normal. Até a pessoa, assim, que tem bastante costume de dirigir e tal. Ela vai... Tipo assim, acontece deixar morrer, entendeu? Normal. E sem contar que é o meu primeiro contato com o carro, né? Não tem afinidade nenhuma. Então é um carro que eu tô acostumada. É, normal, amor. Tá super bem. Mas é bem gostoso. O banco, assim, principalmente o banco, né, amor? É, você gosta? O banco, eu gosto desse banco, porque parece que a gente se encaixa nele, né? É, é bacana. Fica bem mais confortável. Então... A direção, o que que você achou da direção, em comparação com o seu carro? É um pouco mais dura. Mais dura, né? Mas é, nada, tipo, nós que muita diferença. Mas eu digo assim, na hora que você vai fazer uma curva, que você vai virar... Ah, a chabilidade dele é muito boa. Não sei se você reparou. Tipo assim, na hora que você vira um pouquinho, você já sente que o carro vira, entendeu? Sim, não precisa fazer aquilo, tipo, virar muito, né? Volante pra poder... Você vira um pouquinho e já responde, né? Já responde muito bem. Mano, da hora, massa, velho. Primeiro, primeiro contato dela com a SI, galera. Cuidado, tem umas galinhas ali, você passa por cima das galinhas. Aqui, ó, é tipo... Aqui é de boa, galera, porque o que acontece? Aqui é uma estrada rural, entendeu? Então, não tem problema nenhum e tal, é a primeira vez que ela tá no SI. Mas é uma estrada tranquila, não passa carro, não passa nada, é bem de boa mesmo, mano. Pra ela pegar o SIzão aqui, é tranquilo. E o acelerador, o que você achou? Sensível, né? Muito sensível, gente. Principalmente o freio, meu Deus do céu, é muito sensível. Não, mano, o freio desse carro aqui, tipo assim, é um freio que ele é bem sensível, né? Geralmente o Civic tem um freio bem sensível, você rela um pouquinho e ele já freia, entendeu? Até se acostumar com o freio de Civic, mano, é embaçado. Você dá umas cabeçadas, mostra, véi. Gostei também do posicionamento dos pedais, porque o meu, o march, o pedal dele é mais acima, né amor? Aí tem que ficar com o pé um pouco inclinado. O seu é bem mais tranquilo. Você fala embreagem? É, é embreagem. Você acha que ela é mais alta do que o SIzão? Do meu sim. Será que sobe de quarto? Sobe. Ô, louco. Aí você tá tirando com a favela, né? Aqui é o subidão, galera, mas, meu, dá pra subir de quarto tranquilo, ó. Vou mais pro meio aqui, porque falta mais... Não, não, pra cá, pra cá. Você tá passando todos os buracos aqui, ó. Não, amor. Aí, é. Pô, você tá dirigindo muito bem com o SI. Nossa, parabéns. Gente, eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de morro ainda. É. Mas, isso aqui é mais tranquilo, porque sobe tranquilinho, né? É, o bom que tu é assim, que como ele é um carro forte, qualquer march... Ele aguenta subir tranquilo. Qualquer marcha que você colocar, ele sobe. Não é igual a um carro 1.0, mas tem que ficar trocando de marcha e tal. E ela não tem muita afinidade com o carro. Então, ainda tá naquele... Naquele timing de aprender a trocar as marchas e tal. Tipo, tá reduzida quando precisa, em subida e tal. Mas, isso aí, com o tempo, vai pegando. Quando ela tiver... Tipo, quando ela tiver 100% mesmo, galera, a gente vai... A gente vai pegar e fazer uns rolezão na estrada, mano. Tipo, na pista, na BR, entendeu? Imagina você empurrando os carrinhos na BR, amor. Mano, que cena, véi. Será que eu vou conseguir? Consegue. Ó o freio, hein. Tá vendo? O freio é sensível demais, velho. Então, se você acostumar com esse freio do SI, ele é bem sensível. É sensível mesmo. Nossa. Tá curtindo? Tô, bastante. Tipo, assim, galera, ela tava me enchendo o saco pra me deixar ela dirigir o SI, mano. Tipo, porque tem que ser oportunidade, né? Não tem como pegar e a gente pegar uma BR logo de começo, assim e tal. Como ela não tem afinidade muito com o carro, aí é meio amassada, entendeu? Como aqui é uma estrada tranquila, que quase não passa carro nem nada, eu falei assim, ah, hoje é o dia da gente gravar esse vídeo. Porque vai ser massa, mano. E a galera tem pedido bastante também. Pisa, vai. Pode pisar tudo. Siga. Pode pisar, amor. Vai. Eu tenho medo. Não, mas... Aqui tá de boa. Tá. Engata uma terceirinha e ir lá com o pé. Ai, ai. Que da hora. A galera vai querer se dar uma esticadinha. Mas aqui não tem nem como, é cheio de curva. Não, pega uma... Não, pega uma na curva não, lógico. Pegar uma retinha ali, galera. Vou falar pra ela dar uma esticadinha de terceira. Pra Ney ver como... Como é que é? Pra ela ver, né? Como é que é a sensação do carro. Mas tem que achar uma reta ali, entendeu? Porque aqui... Aqui é embaçada. Aqui tem mais curva do que reta. Então, te visitar a reta aqui, né? Olha, cheio de buraco, de remédio, velho. Nossa. Quem sabe num próximo vídeo. Ah. Aí não cansa, teria que ser na BR, né? Mas eu acho que... Ali não tem nenhuma reta, não? Ah, não tem, velho. Não tem, infelizmente. A única seria lá atrás. É. Mas lá também dá medo, né? De aparecer algum bicho no meio da rua. É. Você reparou que você veio de lá até aqui, de quarta? De quarta. Você não colocou quinta ainda. Nem vou colocar. Felicidade. Não. Olha lá, galera. O giro tá em 3 mil giros, mais ou menos, ali, ó. Ó. Ela deu uma esticadinha aqui agora. Uma esticada de quarto, né? Essa velocidade aqui não dá tanta potência, entendeu? Mas o legal é que você pisa um pouquinho ali no acelerador. Você já sente aqui no banco, sabe? Tipo, o carro meio que empurrando um pouquinho pra trás. É, tem que ser bem... Pode ter um pé pesado, não. Aí você passa bem devagar, que tem um monte de buraco aqui. Qual a sua reação em andar de carona? Ah, tipo... Tô, tô tranquilo, mano. Tô tranquila. Ela dirige super bem, tá? Tô dirigindo super bem. Por ser a primeira vez dela dirigindo no SI, tá super tranquilo, galera. E outra. A estrada também ajuda você a ficar tranquilo, porque... Ui! Você viu? Você desviou, viu? Você veio. Ó, você veio? Foi no susto. No susto. Eu nem vi o buraco. Enorme. Aqui tem um quebra-mola enorme aqui, ó. Então... Já pode ir mais devagar. Mais devagar. Opa! Olha! Freio, freio tá em dia. Freio tá em dia. É que é sensível mesmo esse freio. Até você acostumar com ele, galera. Quem dirigiu o Civic, sabe? Você rela um pouquinho, ele já dá uma casca-cabeçada, sabe? Normal, velho. Gente, ó. Esses quebra-mola aqui sem condições, a gente nem enxerga o quebra-mola. Tipo, é... Ah, tem uma tintinha ali, sim, mas... Só aqui no canto, só. Do outro lado, não tinha. Embaçado, mas uns quebra-mola... Uns quebra-mola bem secos, velho. Tem outra ali na frente. Amor, tá de parabéns. Tá dirigindo super bem, hein? Dá esticadinha aqui agora, vai. Do jeito que você tá aí, velho. Segunda? Segunda. Ai, que ruim. Ai, meu Deus do céu. Maluco do céu. Coração, velho, que naquela, velho. Pode ter em curva aqui, né? Se não tivesse, dá pra você ficar mais. Você viu que você chama no... Chama no acelerador, velho mesmo. Achei forte. Vem mesmo, bagulho é louco, velho. E você nem lacrou tudo o pé. Acho que nem entrou no VTEC, galera. Acho que nem entrou no VTEC. Será que entrou no... Não, né? Eu não vi quantos... Depois da RPM que tava ali. O VTEC entra em 5,900, entendeu? Então, depois de 5,900 que o negócio... Meu, o negócio anda demais. Aí você pode encostar ali, amor, ó. Então, um lugarzinho aqui dá pra você encostar de boa. Aí, isso. Ai, minha roda pra cá, pra cá. Calma, relaxa. Aí, 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 aí. Tá olhando, relaxa. Agora eu gelei. Achei que você ia pegar a roda aqui, velho. Tem um... Tem uma guia aqui, entendeu, galera? Poxa, amor. Bem capaz. É, bem capaz. Acho que tirou fina, quer ver? Não, parei bonitinho. Vamos ver. Ah. Parece que eu tô... Ah, parou certo, galera. Mas olhando dali, mano, gelei. Achei que ia pegar aqui, ó. Até que foi bem, amor. Já só? Nossa, parabéns a essa. Olha, galera, que lugarzinho massa. Agora eu vou assumir o volante ali, né? Porque pra cá, tipo, a estradinha é muito, mas muito ruim. Então, eu vou ter que assumir o volante aqui agora. Amor, mas aí, o que você achou de dirigir o S? Gostei. Curtiu? Da hora, né? Espero que você deixe eu dirigir mais um pouco. Ai. Aí, eu já não garanto muito, não. Por quê? Tô zoando, tô zoando. Brincando. Deixa aí, gente, nos comentários pra ele me deixar. Galera, se vocês deixaram os comentários aqui, eu vou deixar ela dirigindo a BR, mano. A gente já pegou a BR. Aí, você vai lacrar tudo. Então, deixa um comentário aí se vocês querem ver mais vídeos dela dirigindo, galera. Se vocês curtiram, se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa seu comentário. E, mano, se você quer que ela dirige na BR pra dar uns aceleros, comenta bastante aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, a gente vai fazer outro vídeozão se acelerando a BR. Então, se vocês curtiram, se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou? Fui!